E ganha mais um vídeo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em quando os goleiros marcam os melhores gols Aí, recentemente, cara, o goleiro do Sevilha, né, sofreu um pouco na mão do Haaland, né, mas acabou fazendo um gol importantíssimo lá pro time do Sevilla nos momentos finais e não foi nem um gol de cabeça, né, cara, foi um gol mesmo de atacante lá que o goleiro foi pra área pra tentar resolver e deu certo mas a ideia do vídeo aqui de hoje é dar uma olhada quando os goleiros fazem golaços Beleza? Então deixa aqui seu like aí, por favor, e a nós, bora aqui pro vídeo Nossa, esse maluco também... Cara, lá na Espanha tem uns caras que são muito doidos, goleiros muito suicídos Esse goleiro aí, o Dmitrovic Cara, loucaço, irmão, na moral Não entendi por que ele foi bater esse pênalti, mas suave Esse gol aqui é muito antigo da Premier League, né, o goleirão deu mole demais e a bola foi muito forte, né Caramba, a bola foi muito forte A bola foi realmente uma sapatada, né, daquele maluco lá da Borja de Espanha Esse gol, mais um gol que a bola quica por cima do goleiro Cara, que loucura, né, pessoal? Como é que a bola tem tanta força, assim, pra tentar dar esse kick por cima do goleiro O goleiro fica felizaço, né O goleiro realmente... Ah, tem o Rogério Senna aqui Não dá mais um O Rogério Senna é ídolo, né, mano? O Rogério Senna batia a falta bem pra caramba, né? Realmente é... É gol de classe do Rogério Olha lá, ó, mais um Golaço O Rogério Senna brincava na falta, né Ele batia muito, muito bem Realmente, faz sentido, né, isso, faz sentido Ainda mais falta que é uma coisa complicada, né Caraca Que sapatada, rapaziada E tu vê que o goleiro fez consciente, né Tu vê que o goleiro... Acho que foi o primeiro gol que eu vi aqui de propósito que o goleiro faz isso, né Ele viu que não tinha ninguém lá Ele deu só uma bica pra frente Mano, essa daqui é o Oliver Kahn, não é? É um vídeo antigaço do Oliver Kahn Metendo o maior gol de bike Só que ele tava impedido, né Nossa, imagina se ele faz esse gol, cara É um baita golaço É um baita golaço demais, ó É tipo um voleio de lado, assim, né Caraca, pena que a qualidade tá muito ruim Mas eu já vi esse lance sendo uma qualidade melhor É um golaço isso daí E eu nem sei se é o Oliver Kahn de verdade mesmo Eu acho que é Ou é o Schmeichel Hum, não é o Oliver Kahn, não Acho que é o Schmeichel, hein O Schmeichel pai Pai do Schmeichel lá do Leicester City Eu acho que isso aqui é um símbolo do Monster United Eu acho que é o Schmeichel Eu acho que não é o Oliver Kahn, não Eu acho que é o Schmeichel A qualidade tá muito ruim, não dá pra ver Vamos ver esse aqui Caraca, o colherão de costas A cabeçada Mandou bem demais Caramba Depois dá mais pra torcida Vamos ver esse aqui Mais um gol de cabeça Sofrido esse, hein Caraca Sofrido demais, velho Lá no futebol árabe, eu acho Nossa, caraca Essa foi uma cabeçada com vontade, cara O goleirão se jogou ali, ó Parecia um peixe fora d'água Ali no futebol italiano Contra o Milan ainda, né Golaço Nossa, esse aí foi muito esquisito Ah, mano Na moral Isso aí Isso aí Cara Isso aí é muito Muito esquema, tá ligado? Isso aí rolou uma maleta e dinheiro Pros malucos perderem Pros malucos perderem o jogo, tá ligado? O goleirão entregou Nem disfarçou muito Caraca Caraca, irmão Eu não imaginei que ia ver um gol de bike De goleiro aqui, não, mano Caraca, cara Gol maluco Meteu uma bike, literalmente, mano Enfim Mais um gol Depois que eu vi aquele gol de bike Esse aí foi até sem graça, né, pessoal Esse aí foi até sem graça, cara Nossa Isso aí deve ter vento também, né Acho que deve ter um vento envolvido aí nesses Nesses lances, cara Não é possível Vamos ver esse aí Esse aí foi uma paulada também, hein Caraca É muito longe do cara conseguir buscar a bola Não vai dar pra alcançar a bola, né, irmãozão Olha lá Olha o Schmeichel Olha o Schmeichel Agora eu tô muito curioso pra saber se aquele era o Schmeichel mesmo Eu acho que era Golaço aqui Ah, o maluco do Sevilla Que aconteceu há pouco tempo também lá no Campeonato Espanhol Olha lá, a bola sobrou Caraca, cara A felicidade do cara, né Coitado Ele foi zoado pelo Rolandinho na Champions Mas fez o gol No Campeonato Espanhol Esse aí é fantástico também, né Esse aí é muito legal, cara O maluco faz um gol de letra de fissaço, né, pessoal Caramba Eu achei aquele ali bizarro, velho Na moral Esse aí é zoeira, né Esse aí não existe, mano Esse aí não existe, né, cara Essa palhaçada aí, cara Ninguém nem fala nada, né E aí, e aí Tá parecendo eu jogando o Viva contra meu irmão, né É isso Acho que esse era um jogo beneficente, né Mais um do Rogério Mais um golaço Mais um baita golaço, hein, pessoal Caraca, no canto do goleiro A bola ainda bate na trave antes de entrar Ah, o goleirão foi inocente Deu um passo ali e morreu na jogada Ele não imaginou que a bola ia ficar tão forte assim, né Caraca, mais um do Rogério No canto do goleiro O goleiro tava esperando Não pôde fazer nada, né Enfim Caraca, irmão Esse é o Higuita ainda Que golaço Nossa, pior que foi golaço mesmo esse aqui Aquele goleiro maluco, né Pô, o narrador teve um Mano, o narrador Alguém tem que ir lá verificar o narrador, irmão Caraca, o narrador Tá em choque Caraca, o narrador daquele Daquele ali tava Aí ele só falou E teve um monte de Teve um treco ali, um derrame Nossa, mais um de bike, cara Virou normal aqui, né Normalizaram o gol de bike de goleiro Pô Pelo amor de Deus, cara Mais um do Rogério Mais um do Rogério, né É isso, rapaziada Vídeo bem bacana aqui Vários golaços, inclusive do Rogério Senna Aqui, né Outros de bicicleta e tudo mais, cara Fantástico Eu gostei demais aqui do vídeo Espero que vocês tenham curtido também Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, por favor Que é muito importante E é nóis, rapaziada Um grande abraço Valeu E até o próximo E até o próximo